Nós vamos apresentar uma pequenina peça, uma pequenina peça de teatro, que escrevi tanto para esta casa e tanta coisa. Uma pequenina, uma amostrazinha, que não sei como é que isto vai sair, porque eu pensei que já assisti um ensaio e não cheguei a assistir. Eu, às vezes, quero acrescentar mais um pedaço, porque dei liberdade de eles se expandirem durante a peçazinha. Tenho aqui um, mas somente um, uma figura, desde os 16 anos, o Francisco Leal, desde os 16 anos que eu faço parte dos meus teatros. Nas minhas comandes, a dança de espada de todas que eu ensaiei, foi um mestre delas todas. O Leal está, olha, vocês vão ver a carinha dela. O Cazaquim que ele traz, já está tudo a desfazer-se, o primeiro que ele usou, nas primeiras comandes. Bem, esta peçazinha é exigida, tem o nome de promessa antecipiada. Eu dou-lhe um pequeno, um pequeno lembra. Foi o tio Miguel e mais a tia Rosa, que na ânsia de cansar bem a filha, prometeram uma promessa ao seu Espírito Santo. Mas o rapaz não era assim bem todo o dia. Há coisa que não roubou ao banho. E acabou-se, durante o texto, acabou-se o nome do Ico. E depois vão ver o resto. E espero que se evitam, é só isto que tenho. Porque depois, não tem mais nada, era para cima de umas coisas, mas o pessoal não está presente. Depois disto, e antes do texto, eu vou recitar aqui uma coisa que eu falo, alguns anos gostam de dizer. Vou recitar a lenda de Nossa Senhora da Ajuda. A Nossa Senhora da Ajuda. E depois segue o texto. Anda lá, Luís. Um beijinho ao Espírito Santo. Ah, sim. Olá, Quimgueiro. Enquesta bem a pomba à testa. Enquesta mais, tu precisas... Oh, Valza, eu acho que tu precisas mais juízo de que eu. Isto é como vou, é sem encostar a pomba à testa. Oh, pois isto é uma pombinha. Ah, pois é. Ah, pois, põe, chora, pronto. Pois é, Valza. Pronto. Vamos, Valor. Vamos, vamos. Já está a chegar o pessoal para o texto. Olha, a coisa tem que a ver nela. Ih, se a gente matasse o bicho antes de começar a falar dos noivos, hein? Ah, porque isto é logo de entrada. É. A primeira vaza é vaza e meia, Valor. É? É. E pode-me ter bebida que dê para todos, por muitos que a gente vai ter. Oh, e o que é que a gente vai bebendo? É, o fruto da vedeira e do meu trabalho. Ah, pois sim. Ou não, é de trabalho que tem tom-me antes que isto é a angelica dele. Então vamos a ver, vamos a ver. Se isto é bom, se isto é bom com o sol, é bocachinho, bocachinho. Bocachinho é para ti. Esta é, esta é para mim. Esta é para mim. Ah, esta para mim vai ser isto maiorzinho, talvez. Ai, que carinha. Isto é de pancadinha. Ai. Como é que queres, Miguel? Oh, 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 como é que queres? Como é que queres? É devagarinho que eu já não posso muito de pressa. Ah, mas João Antônio não gosto de vagar. É de pressa. Queres fazer um chinchinho? Um chinchinho. Vai, vim. À nossa saúde. Ai, olha, parece 20 sacos, tia. Dá-lhe igual. 20. Com o sol, lá aquece o sol. Ah. Oh, 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 olha aí. Oh, Luís, eu estou... Maria Luís, a Luís, é Luís, é outra vez de novo. Maria, eu ontem, eu faço sempre confusão. Tu queres ir acender ali as velas, as suíres, ali do seu espírito santo? Ah, eu quero mais, viu? Ah, eu quero mais. Se não te amanhãs com os palitos, tem aquela coisa que agora é tudo a guilher trombo. Aquela coisa de acender, de amanhã sendo o forno, o fogão, talvez é melhor. Ah, Jesus, depois é rosa. É, rosa, isto é assim. A gente faz o possível. Mas eu, eu, para dizer a verdade, eu não estou com muita cheia no negócio. Oh, oh, a mais que negócio? O namoroico, o namoroico da nossa filha. Ah. O namoroico da nossa filha, sabes? Ah, lá. Pois é, ela, ela se casasse com o Albert, era bom, era bom. Aquele rapaz, aquele rapaz toca música, consola-o. Ah, sim, 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 sim. Ele tem, ele tem uma coisa muito grande. Ai, caraca, aquilo consola, vai e vem. Ai, na boca dele, aquilo vai e vem. Consola. É, aquilo que cresce, vejo tudo o que cresce, minga também. Ah, mas já estou na boca dele, consola, lá vem. Ah. Oh, oh. Oh, rosa, ainda me importo saber. Mas até o instrumento na boca daquele rapaz que é a Aga. Ah. Ah. Ah, então. Ah, então. Ah, e tem outra coisa. O rapaz, o rapaz é rico. É rico, é rica, é rica, e ele servia bem aqui à nossa música, isso é, e claro, ele é rico, e depois, sabes como é, aquilo podia dar certo para a Maria, e também podia ajudar a gente, sabe? Ah, sim, sim, sim. Estás a ver que é, porque a gente anda também para aí sempre, de cumprir o rapaz, sempre. Ora, por quê? Mas o Nalgum Tonho até é que custoavas! Ah, oh, rosa, oh, rosa. Vpara-te dizer que é mentira! Oh, rosa, mas isso já foi há algum tonho que agora já estou, oh rosa, oh rosa, eu estou a falar, é, da nossa vida é que anda sempre aí, de pernas para o ar. As finanças, é como o nosso governo, está sempre de panela. Pronto, só me falaste para o uá ou não? Não, é a vida que anda de panas para o uá, sim. Podia dar jeito que o rapaz... Olha, Luguel, mas está-me logo aí, não? Assiste na... Ah, precisas de um zonco? Não, eu usei a última bocote só para o Luguel. Ah, pronto, está bom. Oh, não, mas custa só. E estou aqui a pensar, que se isto nada é certo, é culpa da nossa filha. Ai, querendo, ela é uma espinharda de dois quilos. Querendo, não se pode dizer nada que o rapariga arremete para soltá-lo. Tem a quem ser. É, ó pá, querendo. Ah, e o pequeno? O pequeno é tanto bom pequeno, consola, consola. Mas a nossa, querendo. E então, quando ela me diz, ah mãe, agora já nasceu-se a casar, é só uma questão. E fico capaz de ir a ela, e nem te digo, nem te digo, nem te digo. Ah, o quê? Tu bem sabes, ah, e o respeito que havia de nosso tunho. Nosso tunho, claro. Ah, e as voltas tu deixe para me decoar. Ah, e para beijar, ah, nem te fala, nem te digo. Ah, o mexendo a fogo. Ah, para o meu amor. Ah, tem-me soz. Ah, Rosa. A gente, quando começámos a namorar, era o portuão. Ah, claro. E depois era a janela, era, ah, para o meu amor, vejo só. E com o teu pai aparecia, xing. Ah, correto, correto, correto. Um bagulho que os pões que eram a tu, vus para fugir. Ah, caralho. E só entrei em casa. Depois o casamento foi, ó. Depois o casamento foi. Pois é, pois sim. E naquele tempo, ah pá, aquele era, com aquele aperto todo. Ainda havia tempo para tudo. Ah, caralho. Havia tempo para tudo. Ah, caralho. O que tu usavas sempre, era em uma saia de mim. Ah, mas quando chegava àquele pão de sede, ficavam levinhas. Era cada arranjada de vento que levantava. Ah, querido, querido. Estes rapazes agora não sequer sabem namorar. Ah, não. Não sabem lá nada namorar. Eles não sabem. Eles mandam namorar a moça porque ela é mole. Eles podem estar sentados em frente um ao outro. Estão a mandar mensagem ao outro e a falar para o teu homem. Eles não sabem o que é. Eles parecem que namoram-se. Eles casam. Eles fazem os roupazes. Eles defessoiam-se. É tudo manudir. É uma semana. Às vezes dá para casar-se, para dar para fazer tudo. Homem. Que pão de morro de beijos. Pão de morro de beijos. Também se eu soubesse o desejo. Não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que é. Ah, 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 desculpa, mas eu já disse aí, Miguel. Ah, eu estava a dizer que... Diz lá. Diz lá. Diz lá. Eu estava a dizer que este cigarro não está nada em carreira. Não, não. Ah, que não está dando a mente ao rosto. Mas eles... Eu vou te dizer uma coisa. Eles... Esses rapazes... Oh, o tempo que Maria está aí para dentro e mais, esses rapazes... Tu já reparaste? Se fosse nosso, Tonho... Ai, um serviço que acho que já tinha feito. Ah, ah, ah. Tu coala-te naquela rafinha. Era o meu que sei com o eixo. Ah, 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 ah... Ah, aquilo que eles lá... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Hoje em dia já não há pulpa nem guia. Não há mais. Mas agora... O que é? Não há nada. Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Mas sabes que eles... Ah... Ah, 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 ah... Que é para os entranhores. Para um lado é um que é para os tomarem amor um ao outro. Amor? Ah, ah... Ah, 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 ah... Isso é uma palavra que está muito proscroada hoje em dia. Oh, cara. O amor... O amor é... Ah, ah... Se houvesse verdadeiramente amor, algum dia haveria essa guerra cá para aí, algum dia haveria amor, se houvesse amor, os casais nunca se separavam por cá, aquela parede. Vamos. O que é que tu dizes? Se houvesse amor, se calhar eu até os fluidos nunca abandonar os casais, alguns já vendinhos e de bonhos. Pois é, estou cansada, pois é. O verdadeiro amor faz-te ultrapassar muitos obstáculos, todos. Agora, mas depois, pois agora estás assim, realmente eles já estão a ir para dentro, não sou o filho. Estão a ir para dentro há muito tempo, mas eu ainda quero ver, se não estão vivos, já o mortes. Maria, vem e vou-se hoje para aqui ter com a gente. Mas... Maria! A mulher, a espalha está num ponto que não pode aparecer assim de repente. O que é? 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 O que é que tu viste? A minha mãe vem, que é o catorão que está sentado na minha cama a brincar com a minha broica. O que é que tu faz a boca? Só se a brincar com outra coisa era bem fiel, mas... Eu até parecia-me que ele estava a só fugir. Maria! O, minha! O... A minha, nem em cima de trás! Maria! A Maria! A Maria! A Rosa! Não precisa gritar muito para nas plantar a vizinhança, calma. Mas que vizinhança, nos trajés ou viram tudo o que tinha para o bui? E a tia de São Jorge aqui ao lado está para o Canadá? Oh, olha que engraçado! Ah, porque criava isso? Chamou a minha filha e venha o meu giro? Ah, porque cá de marido? Oh, oh, tia Rosa, a Maria foi à retrete que ela está... Ela está a mão das ruínas e eu já as pintas. E tu estás mal de quê? Eu tenho aqui uns coisas ou mais... Rapaz, fecha a braguilha e senta-te aqui. Senta, senta-te ao bem. Ela, 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 eu ainda disse a ela para dar um rolo, mas já ela disse que não tem esse rolo no... Dá bom? Eu não vou dizer, eu não vou dizer. Não, isso então me dá bem para entender. Mas ela hoje a modos nunca me disse nada. É assim, e cá para mim, ela ia à casinha que era para Natal perto de mim. É que ela pode não ter muita coisa. Agora amor ela não tem nenhum. Ah, tu já deste peruço. Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Ela pode não ter amor, mas tu tens amor que dá para dar e vender. E para ela. Ok. O amor é uma cobiça. Entra para os olhos e sai... Pescoca ao canhacho. Ah. Oh, oh, mas... Onde não consegues a ir para outra banda. Oh, oh, oh... Mas minha mãe já lhe disse uma vez que é um tabaixa, o colho aparece. Na tabaixa, não. Não, não. Quero falar. Oh, oh... Olá, lá vem ela. Ah, mãe. Chega-te aqui para o pé, mãe. Anda cá. Anda cá. Tu... Alberto diz-me que estás mal nas iluinhas. É mesmo, não? Tu... Tu realmente estás amarela com o boi, mas... Ah, minha mãe. Pois o que o Alberto diz não se escreve. Oh... E de vez em quando ia lá fora apanhar ar. Estava farta de ouvir as tuiças dele. Mas eu nunca tive uma namorada e não sei que coisas é que eu vou dizer. Ah. A minha mãe diz que eu sou um anjo e tu só dizias coisas mal criadas. Um anjo. Um anjo. Um anjo. Sim. Ah, não, 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 não. Um anjo. Ah, não sei. 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 É, mas... Ah, é pai entre vocês cá para dentro. Ah, é vocês. O que vocês? Sempre para dentro. Ah, é, entre para dentro. Para começar... Não sei, vou ser. atomsente. Ah, vá para fazer um bumus poder... Vocês, vocês se quiserem te entender... Valgar, a pombunha de Tio Miguel é muito fraquinha. Ah... Ah, já foiampou-a estar e nessa altura tu não é que diante... Ah, é na altura da外 bougas com dinhas. Ih, sense. Ah, eu vou-te morrer sobre... Ah, eu quero-te a verdadeiro... Ah, entre vocês cá para dentro, o ambiente aqui em que essa está... Entre passões. Está meio pesado, está meio triste, está meio triste. Isto até é de mim, uma casa que tem o Espírito Santo, costuma ser uma casa de alegria e depois se matou com um casal de namorados, assim, bem desviados um do outro, mas de qualquer maneira. É melhor vocês sentem, vocês sentem, se façam conto que estão em sua casa. Vocês querem matar o gulho? Olha, isto é que é de uma grande coisa. Está frio, está fome. O que é que é de fumar, guarda? É, pode ser agora, petróleo talvez não, mas do resto... Não tem petróleo. Ah, pois... Falei-me quando ia ir. Oh, oh, vocês vão começando aí a afinar as violas. Ah, mas o que disse que foi? A gente veio, foi para cantar. Mas tu já fez um... Ah, porquê? Tu tens o rapaz do Luizinho? Não, não, não. Ah, mas o que disse que foi? Ah, mas o que disse que foi? Ah, mas o que disse que foi? Oh, o que disse? Ah, Rosalberto e na faca. É, é, é. Estou ruim? Ai, tu hoje meu é muito perfeito. Ah, não, não. Ai, se tu veste bem, quero ver. Mas não diga-te o quê? Ah, não. Ah, não. Ah, dois, deixa-te achar. Caras perfeito. Já lá de seguida, em seguida, em seguida. Nadeias nunca lendo muito novo, hein? Ok? Oh, mas ele sabe que eu vá para violar o Pumbre lá, então. Ah, que me sou. E olha isto também aqui, pesado por senso, só que já quis. Ah, então. Eu vou dizer-te-o cada vez mais. Ah, este rapaz não trabalha na farmácia. Ah, o senhor precisa de alguma coisa. O que ele precisa, tu já não tens por perceber, mas... Mas na farmácia, então... Não, não é o suficiente para ti. Oh, oh. Oh, oh. Ei, mas a irmã te puxa para línguas. Ah, manda, anda. Sei, ai, ai... Oh, João. Diz-me como... Que acho que há aí um ao cantinho. Ah, lá, cá. Não, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Você quer o pézinho Pumbre lá? Ah, pode sim, é aqui que te vejo em expresso. É um piede, é um piede. Ah, que dole é só, Paulo, só. Parabéns, ó Tite Gale Que a sua filha lhe adiou Mas há quantas luvas de mel A Maria já passou Alta, alta e para o baile Acabou-se a cantar O que é isso aqui? Isto é uma casa de respeito Ó Maria Fugiu para remer Não, não, ó Maria Isso é verdade ali O que o João cantou Pois ainda sei, bem que nós cantões Gala-te Olha, então Sigam o enteiro Estou com vocês Sigam o enteiro Vamos Vamos a mais um Que está dando Que está dando Falatório Porque o Alberto é rico E também Muito Simplóio Simplóio Vai, está muito obrigado Porque eu estou sem ter falado É uma 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 Alvete-o por cortesia Sejas sincero e imenso Ajuda ao Pai da Maria Que sempre gostou de mamassos Ajuda ao Pai da Maria Ajuda ao Pai da Maria Ajuda ao Pai da Maria Que quem não rouba nem herda Trabalha uma vinteira E nunca tem Senão... É uma ufa! É uma ufa! É uma ufa! É uma ufa! Parou com isso! Parou com isso! E vem-te dizer que não era para cantar mais nenhum! Isto já está a ultrapassar das marcas! Oh, pelo amor de Deus! Oh, está bem! Está bem na respeito a mim! Está bem na respeito a mim! Mas respeito àquele que está ali Como dizia João Campona Respeito àquele que está ali Que é o Sr. Espírito Santo! Oh, meu Pai! Mas não é assim uma falta de respeito De acabar com as coisas dessa maneira? Esses perfeitos vieram para a Titoquá! Oh, porquê isto a dizer... Foi-te o Pai meu! O teu perfeito está ali! Será que está ali? Não sei! Eu estiveste muito caladinho até agora Mas até parece-me que estavas a gostar da brincadeira Pai, olha, tudo o que disseram foi a minha defesa E tem uma notícia muito importante para dar a vocês Ah, Miguel, vamos rir a vós! A vós, bradamos, brindos e choramos! Pau! Pau! Mas fala vós com a carapuça Queres que é uma cria com essa cara? Pau! Eu cá queria era dizer que o meu namoro com esse escangalhado desse alberto Acabou hoje e agora! Tô farta, se foi gente boa! Oh, meu Pai! Oh, meu Pai! Oh, meu Pai! Desculpa! Desculpa que fazia intenção Ainda vinha aqui para fazer mal! Fiz-se uma brincadeira! Oh! Que me causou-se uma alegria! Oh, meu Pai! Eu até me sinto malévo! Oh, meu Pai! Foi a mesma coisa que saí da cadeia! Oh, meu Pai! 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 Eu gosto desse forno! Oh, meu Pai! 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 Vamos estragar a festa secadinha! E com que caras? Com que caras? É que eu vou coroar amanhã! Não! Mas é com a cabeça! Não é com a cabeça! Oh, Tim Giel! Oh, Tim Giel! É com essa cara que o senhor está? Pôos vós sem melhor caminho! Oh! E eu vou à coroação do meu conteúdo! É bom! É bom! É bom! Seu espelho de som te dá mais com isso! É! É! Para já à frente da moça! É! Eu os deixo tudo a que vejo que isto foi uma promoção de cepeda! Não foi nada antes de cepeda, tia Rosa, que isto foi no tempo certo! No tempo bom! Uma ginga! Oh! Oh! E... 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 Eu vou deixar aqui uma coisa que é para ajudar na promoção! Ok? Oh! 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 Estoura que tu és! Oh! 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 É uma coisinha para ajudar, para ajudar! É bom! É para... só volta! É para o Alberto! Dá para apagar os cantadores! Não! Isto até para apagar é a função! Os cantadores nada! É mais ou menos o costume! É para a hominha dar a volta! Perdemos uma filha, mas ganhámos um filho! Ah! Oh, Alberto! Abraça aqui o teu pai! Na parte do rosto que falta! Eu só tenho mais uma coisa para dizer! É... mas não há dúvidas, ok? Prontos! Compreendi, compreendi! Está compreendido! Bem, a gente agora vai resolver o touro! Não! Não! É para já que a gente tem aí as violas... E eu estou mais com toro! Aham! O Miguel! Não, nada! É! Vocês de quase... eu gostava muito era das velhas! Ah! Quero só! Isso é que não é a mão do macho! É o dia do espírito santo de uma velha! É! 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 Só baixinho e não dou! Ó! Cantas aquelas mais... Baixinho! É! Mais levezinho! É! Então eu estou com o vosso! É! Ai, que bom som! É! NOELÉA! É! É! As velhas têm seu encanto, mas diante do Espírito Solante, com bem alma haver influência. As velhas têm seu encanto, mas diante do Espírito Solante, com bem alma haver influência. As ideias podem estar, mas diante do Altar, ninguém diz tudo o que pensa. As ideias podem estar, mas diante do Altar, ninguém diz tudo o que pensa. Que a velha se for de raça, com o tempo é o normal, toda a gente acha graça, mas depois vai falar mal. Canta a velha, canta a velha, canta a velha, canta. Faz-te com uma velha? Estou com uma velha. Estou com uma velha. Tia Rosa de Miguel, fizeram-me um bom papel, a tratar-me um grão de enganho. Tia Rosa de Miguel, fizeram-me um bom papel, a tratar-me um grão de enganho. Queriam casar com a Maria, mas o que qualquer um queria, é o dinheiro que tenho. Queriam casar com a Maria, mas o que qualquer um queria, é o dinheiro que tenho. Mas para ser verdadeiro, acho que isto é o macho leto, ando estolo e solteiro, que casado e mal discreto. O que é que está com a polícia? Vem cá! O bom que vou na manuquiaça! A camisa é para cantar na missa! Canta-me que é? Sempre gostei das velhinhas E se forem atrevidinhas Ainda lhe acho mais graça! Sempre gostei das velhinhas E se forem atrevidinhas Ainda lhe acho mais graça! Que uma velha sem pimenta É uma pia sem água venta É um bolo sem ter massa! Que uma velha sem pimenta É uma pia sem água venta É um bolo sem ter massa! Que uma velha desconsolada É coisa que só atrasa Mais ou menos comparada Com esta que tem em casa! Vem cá! Vem cá! É um bolo sem pimenta! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Coitado, anda muito desbaixado Com atenção, muito arra Hoje, enquanto eu vou rezando Ele lá vai estrapatando Mas não dá-lhe uma para a caixa Hoje, enquanto eu vou rezando Ele lá vai estrapatando Mas não dá-lhe uma para a caixa Óbvio que ele ainda resiste É por hoje este ano e eu não Porque ele fica muito triste Pega-me ali e dá-lhe um nó Compa! Compa! Não é que tu acha? Não dá para mais uma velhinha pequeninha? Não! O Bernardinho quer dizer uma, deve ser pequeninha Não, o Bernardinho vai a dar o fegoito A gente já devia ter acabado com isto Que não se cantava velhos motores Eu é que tive a culpa disto Eu é que tive a culpa disto Olha, de qualquer maneira Eu agradeço a vocês todos terem de me dar Vocês agora coisas violas vão rezar o destino Óbvio, e tu podes vir todas as vezes que quiseres A nossa casa, a porta está aberta Desde que o envelope venha Se não, não é preciso haver um envelope, basta Mesmo à solta Não, basta Sempre ouvi dizer cá se ele tem mais conforto Ó Luísa, vai levar ali as contas ao Óbvio, ao Sr. António Moenho se vai a gente fazer outra Para ver se anda lá Ah, o António Borral é que vai a rar A tua casa é de presa Ele tem o que saber Agora vamos convidar todos que estão presentes com o texto, não é? Todos para que estão presentes Vamos ir ver, vamos ir ver E depois vão todos já à mozinha que está ali E os cantadores não vão ser antes? Não, não, não Não, não, não Óbvio, ao Sr. António Moenho se vai a gente fazer outra vez, anda lá Obrigado